Música Muito boa noite Mundo GTV Eu estou aqui novamente com muito orgulho e com muita satisfação Euzinha, Donatella Vogue E eu te trouxe pro centro de São Paulo Especificamente ó, na avenida Vieira de Carvalho O ponte de muita gay, de muito artista Que vem aqui pra desfrutar dos barzinhos, dos espaços E de ver gente bonita E falando em show e gente bonita e espaço maravilhoso Vem comigo que eu vou te apresentar o Espaço Vermon Onde eu estou fazendo um super espetáculo Vem! Música Todos muito bem-vindos e bem-vindes ao Espaço Vermon Música 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 E já estamos aqui, olha, na entradinha do Espaço Vermon No espetáculo Rizos e Glamour, comigo, Donatella Vogue e Leandra Gitana E hoje nós temos a participação especial da aniversariante da noite A nossa diva do riso, Silvete Montilla Agora vem, que eu vou te apresentar o Espaço Vermon nos mínimos detalhes De cara nós já temos quem? Renatinha Olha, a nossa Roster já trabalhando Olha que legal Que maravilha Renatinha, agora você é Roster's Oficial Sim, escolhida pela mamãe Donatella Vogue Vem com tudo agora Muita simpatia, muita elegância e glamour Olha lá, Andrezinho, danada Vamos lá, gente, que tem muita coisa boa pra gente conversar Renatinha, manda um beijo pro Mundo GTV Um beijo pra todos no Mundo GTV E é isso, vamos com tudo, ó Entrem, sintam-se em casa porque risos e glamour só está começando, hein? Risos e glamour e falar em glamour que não falta é artista E olha quem vem chegando, a rainha do samba Gisele Romandelli Opa, minha filha Olha quem chegou com tudo Vem pra cá Ó, nada de derrubar o cenário Gisele Romandelli que vai dar um show pra gente hoje De muita beleza, de muito samba Que a gente sabe que você arrasa Preparada pro projeto novo? Sempre, claro Ainda mais um projeto incrível como esse A gente sabe que você estava quietinha há muito tempo ali Mas volta agora com tudo Arrasando sempre É uma honra te ter aqui no Risos e Glamour Você que é minha amiga, minha irmã Então convida esse pessoal pra vir ver a gente Convida o pessoal do Mundo GTV Que está aqui no Risos e Glamour com a gente Venham assim pra esse projeto maravilhoso É um projeto incrível É uma sexta-feira diferente de todos Então venham conhecer Se divertir Ver bons shows E música ao vivo, karaokê Quer algo melhor do que um pouquinho de tudo? Vem, vem, vem com a gente Vai ser tudo Mundo GTV aqui no Risos e Glamour Fechou com a gente, ó Mundo GTV aqui no Risos e Glamour Comigo, Dona Tela Vogue E ela A sua cigana prediletra Leandra Ritana Olá, que tal, meus amores? Que eu vou ler o seu futuro hoje, Dona Tela Vogue É hoje, é hoje É hoje, hein? É hoje Olha esse visual Pra você, meu amor Que é Risos e Glamour É Risos e Glamour Aguardem O Glamour já tá aqui O riso vai vir porque a gente arrasa muito Leandra Projeto novo Casa nova O que a gente pede pra esse universo? Convida essa galera pra vir ver a gente Primeira coisa que a Dona Tela é louca Ela cria histórias Ela cria projetos Ela se joga mesmo A bichinha não tem medo Leandra, vamos fazer show e vamos fazer stand-up juntas Não sabemos como vai sair Mas eu tenho certeza Que pelo carinho Pelo amor Pela arte Drag Queen Já é sucesso Nós somos sucesso A Drag Queen Já é um sucesso Como diz Nani Só o ato de a gente ir na padaria montada Já é revolucionário Então vamos juntas Um, dois, três Risos e Glamour Risos e Glamour Mundo GTV Aqui no Risos e Glamour Na Vieira de Carvalho Espaço Vermon E muita celebridade Muita gente influente E falando dela Que é o comentário do momento Que é uma artista incrível Cantora, atriz E agora consagrada Com o seu filho Que é o seu livro Que já é um best-seller Com vocês Ela A nossa escritora do momento Renata Peron Agora você corta Eu vou pegar o livro Pra gente mostrar o livro A gente vai mostrar o livro Vai dar uma palinha Uma palinha da cantora Não 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 Pode ser Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o teu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Olha isso, gente Cantora, atriz E agora escritora Meu amor A gente vai falar muito do seu livro Não só no evento Mas também aqui no Mundo GTV Você que é uma mulher Trans, guerreira Poderosa Militante Sofreu Venceu E hoje está Transformou sua história E está presente Na nossa Nosso cotidiano Na nossa vida O que a gente pode esperar? Fala um pouquinho do seu filho Meninas E meninos E menines Que estão assistindo a gente Eu estou muito feliz Porque uma travesti Chegar aos 45 anos Contando a sua história de vida Através de um livro E não das páginas policiais É pra poucas Infelizmente Não estou falando isso Com soberba não Porque nós ainda somos O país Que mais mata Travestis e transexuais No mundo Infelizmente E muitas de nós Ainda tem que ir pras ruas Fazer prostituição Não é nenhum Demérito Fazer a prostituição Só que O único demérito É você só ter Essa única oportunidade Então Pra mim Que nunca fiz E consegui chegar Aos 45 Com um livro Contando a história É muito prazeroso Muito, muito E olha Eu já vi Já li Já devorei Que ela deixou Alguns exemplares E é incrível A sua história é linda O seu ensinamento A sua vivência E é muito importante Ter você aqui Muito obrigada Pela presença Manda um beijo Pro pessoal do Mundo GTV Antes Deixe as suas redes sociais Bom Quem quiser me achar Com gosto Eu vou estar em cartaz Agora no dia 8 de junho De agosto De 8 a 30 de agosto No Parla Patões Com esse espetáculo Que deu origem ao livro Bendita Soz entre as Mulheres É um monólogo Onde eu canto músicas E conto a minha história Renata Peron Oficial Tá lá no link Me chama lá E um beijo Pra vocês Seus gostos Mundo GTV Aqui no Risos e Glamour Fecha nela Eu quero que a dona Tela bomba Nessa casa Eu vou fazer Tanta oração Bicha Essa bicha do bar Que ela é do bem Uma bicha do bem Trabalha pra caramba Faz maior esforço Pra trazer as pessoas Aqui Colabore Ajude Porque é babado Sobreviver Nessa cidade Nessa cidade chamada São Paulo E a nossa festa Sabe de quem eu estou falando Eu vou começar com tantos adjetivos Estar com toda essa galera Me faz muito feliz Então é isso Aliás no Instagram Se a gente puder dar sobre ele Mais feliz eu vou ficar em todas elas Ó Então aguarde hein Rainha Cross Com tudo E é isso meus amores Vermon Risos e Glamour Dona Tela Vogue E Lins Camargo Fecha na gente E estamos aqui com a nossa produtora Do Risos e Glamour E ainda do espaço Vermon Não é isso Giza Isso Agora se você quiser fazer Comemorar seu aniversário Fazer suas festas Vem 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 Giza Teixeira está aqui hein E lembrando que a Giza Esse nome Vocês já devem ter ouvido Aqui na noite paulistana É do Agiliza É a proprietária Dona do Agiliza Não é isso Isso Já vai fazer 13 anos 13 anos A Agiliza faz com muito carinho Com muito amor E temos a Canja Também né Que a gente traz novos talentos Se você quiser mostrar seu talento Vem também E aqui está minha amada Querida Leanda Retana Muitas meninas Começaram aqui na festa de Liza Porque a Giza sempre dá um espaço E isso é maravilhoso Porque a gente às vezes começa a fazer o show E a gente não tem pessoas que dão oportunidade E você foi uma das pessoas que me deu oportunidade Aqui no centro Muito obrigada E quem quiser vir trazer o talento Vem aqui na Canja da Giza Vem no Agiliza Vem pro Vermon Não é isso Giza? Vem pro Vermon Dona Tela Vem também Dona Tela Vem, vem, vem Então Agora nós estamos fazendo os eventos todos aqui no Vermon Aqui está minhas crianças Dona Tela Vogue E Leanda Retana E Leanda Retana Produção Giza Teixeira Aqui no Vermon Com Rizos e Glamour Canja da Giza Agiliza em breve Vamos ter muito mais bebê Porque aqui a gente não para de trabalhar Porque a drag tem que sobreviver Rizos e Glamour Rizos e Glamour Morra Ótimo O que é isso? 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 Silvete! 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 Gravando aqui, olha, estamos no Espaço Vermon finalizando risos e glamour e vamos conferir toda essa galera que fez parte com a gente hoje. Que foi muita gente bacana, muita gente bonita e, claro, o nosso aniversariante da noite, Silvete Montilla, que já tá saindo pra falar com a gente. Então aguardem risos e glamour aqui no Espaço Vermon Vieira de Carvalho. Risos e glamour com tudo aqui no Espaço Vermon e tô com ele, meu amigo, parceiro, um showman incrível, extremamente impecável, lindo de morrer, Marco Del Monte. Me conta, podemos esperar você na próxima? Ah, sem dúvida nenhuma, só fazer o convite, porque se não fizeram eu me convido. Gente, a noite foi incrível, maravilhosa, com público, olha, e escolheu assim a dedo, esse elenco foi maravilhoso. Parabéns pela noite, parabéns pela estreia, arrasou o risos e glamour. E na próxima, se não me convidaram eu me convido. Então já vamos deixar registrado e convidado. Próximo risos e glamour, dia 19, estaremos com Marco Del Monte fazendo um super show e Mundo GTV, um super beijo. Mundo GTV aqui no risos e glamour comigo, Dona Tela Vogue, com a minha convidada mais que especial, aniversariante do mês, do ano, de tudo, Silvete Montilla. Feliz? Oi gente, tô aqui, né? Uma noite clara, uma noite iluminada, uma noite com sol, uma louca. Tô muito feliz. Hoje abriu os trabalhos do meu aniversário, foi o primeiro a qual a Dona Tela me presenteou aqui hoje. Tô muito feliz, gratidão, que é a palavra que a gente usa. E o que eu quero pra mim e pra todos é saúde, saúde, saúde. Isso, eu só não vou pedir pra fechar nas joias, porque hoje ela não trouxe joias que tá com medo, tá? Mas aqui ó, Silvete Montilla, risos e glamour, Dona Tela Vogue e fecha na lata, porque ela é Miss, hein? Mais uma noite finalizada com muito sucesso aqui no risos e glamour comigo, Dona Tela Vogue e Mundo GTV. Tivemos Silvete Montilla, Divina Loma, Leandra Gitana, Gisele Romanelli, Diana Pequeno, Subúrbia Freedom e muito mais. Aqui no Espaço Vermon, você está convidado duas vezes no mês pra risos e glamour comigo, Dona Tela Vogue e sempre uma convidada. Olha, Mundo GTV, muito obrigado pelo carinho, pela presença e nos sigam nas redes sociais. Acompanhe nosso trabalho, apoie a nossa comunidade. Dona Tela Vogue, aqui no Mundo GTV. Oh, no, 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 no Legenda por Sônia Ruberti